Fala pessoal, beleza? Então, eu sou o Bernardo, pena, eu sou tutor, supervisor de ensino e professor de física aqui do quadro e hoje a gente veio aqui trocar uma ideia, bater um papo sobre uma prova que está chegando aí daqui uns dias, certo? Que todo mundo aí vai fazer, que é a prova do Enem. O antes da prova é o que mais importa, é o tanto que a gente vai chegar ali mais tranquilo, mais empoderado na hora da prova, beleza? Isso só vai acontecer contanto que você tiver certeza do tanto do seu estudo no ano, como que ele foi feito com qualidade, você precisa estar confiante para fazer essa prova e essa confiança só acontece quando você já vai estudando o ano inteiro. Não tem como nessas duas semanas, três semanas, quatro semanas antes do Enem aprender toda a física, galera. Isso é impossível, esqueçam isso, tá? Pensem comigo, a gente estuda física durante quatro anos, a gente tem introdução à física no nono ano, a gente tem o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Não tem como correr atrás agora. Esse plano JK aí de 50 anos em 5 simplesmente não funciona aqui no Enem. Nós do quadro vamos tentar ajudar a você que já deu uma estudada, que está sempre dando uma patinada num pequeno conceito, numa pequena estratégia de prova, para poder acertar e detonar na prova de ciências da natureza aqui do Enem, tá? E a primeira coisa de todas que a gente precisa saber é o que mais cai da física na prova do Enem. Aqui a gente sempre insiste, principalmente na matemática, no conceito da matemática básica. A física é extremamente igual. O foco da física, ela acompanha um raciocínio lógico, tá? Não é à toa que você estuda primeiro o vetor, depois você estuda a cinemática, depois você vai estudar um monte de outras coisas. O primeiro ano vem antes do segundo por uma sequência lógica de conteúdo. E o terceiro ano vem depois do segundo por uma sequência lógica. Não necessariamente todos os conteúdos são conectados, mas são níveis de dificuldade que você precisa estar maduro e bem resolvido com a física para poder entender. Ah, Bernardo, mas circuitos não tem nada a ver com cinemática. Bom, cinemática é o conteúdo mais simples. Você começa a estudar física com ela. Circuitos, potência dissipada, física moderna é o último. Então, se você não está acostumado com jeitos de pensar, de estudar, você não tem maturidade para encarar aquilo ali. Beleza? Então, a primeira coisa de todas que nós vamos falar aqui são dos assuntos. Um assunto mais recorrente na prova do Enem é sempre a mecânica, galera. A mecânica, ela simplesmente está relacionada a movimento. O que é um movimento, moçada? Movimento é o quê? A alteração do seu lugar no espaço em relação ao referencial. Bernardo, eu não entendi nada. Então, isso tudo é física básica. Referencial é um ponto para a gente ter uma referência. Os conteúdos que mais caem no Enem. Cinemática, conservação de energia e trabalho, ondas, potência e energia elétrica, tá bom? E um tema que não é assim, um tema que chama, que tem esse nome. Mas a análise gráfica e a análise dimensional é uma ferramenta extremamente importante para nós durante todo o Enem. Por quê, galera? Todo mundo que não vai estar física fica aí com medo de fórmula. Nossa senhora, mas essa matéria tem um milhão de fórmulas. Ah, essa tem um milhão, essa um milhão. Tá, não vou negar que tem muita fórmula para a gente saber. Mas não adianta desesperar. Falta uma semana para a prova. Não adianta você já chegar com medo. Estude as fórmulas. E aqui nós vamos ver uma fórmula muito eficiente, que é a análise dimensional. Se você não lembra uma fórmula de potência que relaciona com a energia elétrica com o tempo, olhe as unidades, galera. Quando a gente fala análise dimensional, é exatamente isso. É entender o que o exercício está tratando a partir das unidades, certo? Então vamos lá, um exemplo muito tranquilo é uma bateria de notebook que tem lá ampere-hora. Ah, tantos ampere-hora. Tá, gente, a gente sabe que ampere é unidade de corrente e hora de tempo, beleza? Então é o quanto tempo eu consigo fornecer aquela corrente. Isso não é uma energia. Tá, então a gente pode ir conectando. Tudo bem. Da mesma forma, a gente não precisa saber todas as três fórmulas de potência de um circuito elétrico, certo? A gente precisa saber duas. V igual a RI e potência igual a V vezes I. O resto vira o quê? Uma brincadeira ali. Tira um aqui e coloca outro ali. Vamos pensar o seguinte. Se uma tensão é V e V igual a RI, e eu sei que a potência está relacionada a V, de que forma? P igual a VI, certo? A gente pode substituir uma na outra. Dessa forma, a gente faz o quê? Não guarda, não perde um lugar na cabeça, vamos falar assim, tá? Com decoreba. A gente sabe duas e todas as outras estão relacionadas. Eu tento trazer dessa forma leve, porque é realmente dessa forma que a gente precisa encarar a física lá, tá bom? A física do Enem, ela não vem igual a uma física do ITA, do IME, da FUVEST, que é extremamente aplicada. A gente precisa entender o seguinte. A física do Enem, ela está extremamente colocada no seu cotidiano, tá? Todas as vezes que cair uma questão de eletromagnetismo, de ondas, de radiação solar, ela vai estar aplicada no seu dia a dia, né? Então, o primeiro passo de todos, o mais importante mesmo, é a gente saber a relação entre a interpretação do enunciado e a aplicação da teoria. Einstein só nasceu um na vida, tá? Não tem como bater de cara e já saber. Plá! É isso. Gasta uns 10 segundinhos a mais lendo o seu enunciado todo, tá? Circula todas as informações necessárias. Identifique com calma o conceito que aquela questão está te pedindo. Grandíssima parte desse... Das provas do Enem, desculpa. Ela o que? Ela aborda o conceito inicial. É você saber o que é uma força resultante. Como achar uma força resultante, tá bom? Você saber direitinho que a velocidade e relação de distância percorrida num tempo é saber todos os conceitos muito bem aplicados, tá? E conceitos iniciais, gente. Não adianta. Se você chegar armado aí, sabendo efeito fotoelétrico, com as coisas mais cabeludas da física, não vai te ajudar muito lá. A gente precisa enxergar o conceito mesmo e enxergar ele aplicado. Nós temos uma questão aqui que é muito famosa no Enem, que ela dá um gráfico de comprimento de onda, né? E toda a questão, ela é o quê? Ela é em cima da frequência da onda. São pequenos detalhes. Se você já chega lá, assustado, sabendo com o tanto de informação que você precisa saber, você vai ler uma questão de ondas, sabe que ele está relacionado à frequência e vai pensar já direto como frequência, sem ficar atento o quê? Na unidade do gráfico que ele te deu. Então, o seu pensamento tinha que inverter, tá bom? Todo o conceito da matemática básica, ele está extremamente ligado na física aqui. Um dos conteúdos que mais caem na matemática do Enem é a grandeza proporcional. Aqui na física, também. A gente sabe que, nessa questão que eu acabei de falar, grandezas proporcionais, estão muito bem ligadas. Quanto maior o comprimento de onda, menor uma frequência daquela onda. Sacou? Por quê? Porque a velocidade é uma constante. Da mesma forma, se eu tenho três aspectos numa forma e todos eles estão relacionados, eu sempre vou tentar identificar o que é constante, certo? E aí, depois que eu identifico o que é constante, eu o isolo. E vou analisar a relação das outras duas grandezas. No exemplo das ondas, nós temos que V é igual λf, sendo λ comprimento de onda. F é frequência. Todo mundo sabe que a luz que sai do Sol e chega aqui na Terra, ela não altera a velocidade. Então, qualquer que seja a situação, a velocidade vai ser constante. Logo, a relação entre frequência e comprimento de onda se torna o quê? Uma relação inversamente proporcional. Gente, mais uma vez, a física se torna muito presente na forma básica. Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender são as diferenças entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Os vetores estão ali para nos ajudar o tempo inteiro. Então, sempre pense. O vetor precisa de três informações. Módulo, direção e sentido. Para de decorar. Entendam que módulo é intensidade, é a quantidade, tá bom? Direção, basicamente, vertical e horizontal. Sentido, pensa comigo, sentido, sentido da vida. Qual que é? Eu vou de um lugar para o outro. Aqui também, eu vou para a direita, para a esquerda. É diferente da esquerda para a direita. Traga ela para o seu dia a dia. Se eu vou te dar uma carona, eu vou te esperar na avenida tal, eu tenho que te falar se eu estou indo para o centro bairro ou do bairro centro. Por quê? Eu vou passar de um lado, você vai estar esperando do outro, não vou conseguir te dar a carona. Então, não é detalhezinho, não é chatice de professor de física. Tudo tem um sentido, tá bom? Botem na sua cabeça. Toda vez que a gente está tratando de vetor, os nossos sinais indicam se o vetor está num sentido ou em outro. Então, estabeleça um sentido positivo. Todo vetor que estiver contra esse sentido, a gente coloca o menos na frente, sem problemas. Sem demonizar o menos nas nossas equações quando envolvem vetores. Ok? Tchau, tchau.